Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal tô aqui pra falar um pouco mais sobre a vistoria cautelar, o laudo cautelar, o que é, porque é tão importante você fazer pra conseguir realizar um excelente negócio na hora de comprar seu próximo carro. Galera, é o seguinte, o laudo cautelar é um dos principais procedimentos que a gente faz pra saber a procedência do veículo, o histórico inteiro daquele carro. Vamos supor que você tá comprando um carro, certo? Você tá comprando um carro de uma pessoa desconhecida e essa pessoa fala pra você que o carro não tem passagem por leilão, que o carro não tem senil, que o carro não tem retoque, que o carro nunca foi batido. Beleza, essa pessoa pode até tá falando a verdade, mas é necessário você ter a certeza disso. Então você faz o laudo cautelar pra saber todo o histórico desse carro. Às vezes a pessoa fala a verdade, mas tem muita gente que não tem transparência e acaba mentindo sobre o histórico do veículo e você acaba comprando, confiando na pessoa e depois descobre que o carro teve alguma passagem por leilão e aí acaba fazendo um mau negócio, entendeu? Então pessoal, é o seguinte, o laudo cautelar pessoal, você deve fazer pra conseguir descobrir todo o histórico do carro, entendeu? E fazer um excelente negócio, um negócio confiante. Aí você vai saber que o carro não tem nenhum detalhe. O laudo cautelar, galera, pra vocês terem uma ideia, ele analisa várias coisas, como por exemplo, o histórico do veículo inteiro, os antigos donos, se ele tem débitos em aberto, se ele tem passagem por leilão, se ele tem sinistro, se ele já tem algum tipo de retoque, se ele tem a estrutura danificada. Então ele mostra tudo no laudo cautelar, é uma vistoria, mostra tudo e você fazendo esse laudo cautelar, você fica confiante e não tem problema nenhum. Você pode comprar o carro na certeza absoluta que tá fazendo um bom negócio, entendeu? Aqui na nossa loja, por exemplo, a gente já tá acostumado a avaliar os carros, a saber se o carro tem um tipo de retoque, se o carro já foi batido ou não. Porém, galera, quando a gente tá comprando um carro, não é da cidade, que a gente não conhece o dono, o proprietário, o que a gente faz? A gente pega e faz sim um laudo cautelar pra saber se o carro tem passagem por leilão, se o carro tem sinistro e pra fazer um excelente negócio, entendeu? Por exemplo, às vezes a gente pega algum carro aqui de Espírito Santo do Pinhal na troca e o que acontece? A gente pega e a gente já conhece o antigo dono, então a gente sabe que o carro tem procedência, então a gente nem faz o laudo cautelar. Agora, se a gente pega um carro de fora que a gente não conhece, o antigo dono, a gente faz o laudo cautelar pra ter certeza de um bom negócio. Então é o que você deve fazer aí também, entendeu? Se você estiver comprando um carro de uma pessoa que você não conhece, uma pessoa aí que pode estar falando a verdade, mas também pode estar mentindo, é melhor você confirmar. Pega, leva o carro no local especializado e faz o laudo cautelar pra saber todo o histórico do veículo, toda a procedência do veículo. Outra coisa, aqui, quando a gente tá vendendo nossos carros, às vezes o cliente pede no direito dele, com certeza, pra que a gente faça o laudo cautelar do veículo e a gente faz sem problema nenhum, entendeu? A gente pega o carro, leva no local especializado, faz a vistoria cautelar do veículo e dando aprovado sem nenhum retoque e tal, a gente já termina de fechar o negócio, entendeu? O importante, pessoal, é o seguinte, é você saber o carro que você tá comprando. Às vezes o carro tem um retoque, mas é um retoque que não donificou a estrutura do veículo, então tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas pelo menos você tá comprando o veículo sabendo daquele tipo de retoque, tá comprando o carro sabendo que ele tem um retoque na porta, um retoque no capô, isso aí que é o interessante, entendeu? Então, toma muito cuidado quando você for comprar um carro de alguma pessoa que você não conhece, porque às vezes essa pessoa tá mentindo pra você, às vezes ela tá falando que o carro tem total procedência, que o carro não tem batido, que não tem retoque, mas às vezes ele tá mentindo e aí você compra, depois que você compra, você descobre que acaba fazendo um mau negócio e sai prejudicado, né? Então, antes de comprar o carro, pega e faça isso. Pega, leva o carro em um local especializado, faça a vistoria cautelar do veículo pra você ficar tranquilo e fazer um excelente negócio. Galera, então isso daí é o vídeo de hoje, eu tô falando pra vocês o que é o laudo cautelar, funciona o que ele vê pra você fazer um excelente negócio aí, fica a dica, usa bastante aí o laudo cautelar quando você for comprar o próximo carro, beleza? Galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like aí pra ajudar o nosso crescimento aqui e até a próxima, valeu!